Vamos, Luís. Luís, amanhã jogas como grande ou jogas como lateral? Eu creio que vou jogar de lateral. Pelos treinos que têm decorrido durante a semana. O treinador tem-me metido durante a lateral agora. Só amanhã que sei. Eu já tinha falado isto há algum tempo. Que eu me sinto melhor a lateral. Porque tenho rotinas de lateral. Já há dois anos que tenho jogado nessa posição. Agora não desgosto de jogar a volante. Só que é uma situação um pouco estranha para mim. Porque não tenho essas rotinas. O treinador tem muita mais oportunidade para trazer. Se vai obrigar a isto? Sim. Um treinador que mete essa tática um bocado por causa disso. Para mudar essa profundidade. Porque sabe que sou um jogador que dá muita profundidade à equipa. E é por isso que ele monta essa tática para isso mesmo. Em Mallorca, as bandas utilizam bastante nas jogadas de ataque. Para tocar fazer um despeito. Isso foi bastante importante. Os han comentado isso durante a semana também. Para dar muita atenção. Sim. O Mallorca utiliza muitas jogadas pelas bandas. Mas o Mallorca é uma boa equipa. Como todas as outras aqui do campeonato. O campeonato é competitivo. As equipas são muito parecidas. E vai ser um partido difícil para nós. Como para eles. E nós já estamos preparados para isso. Para todas as movimentações da equipa do Mallorca. E é isso. De ganar. Se lograríamos uma coisa muito importante. Que se tornaria o deportivo. Ao nível de melhor deportivo da minha história. Na categoria. Supongo que há bastante euforia no vestuário. Ganhar é sempre bom. Seja em qualquer situação. É sempre bom ganhar. Agora estamos. Somos realistas. Sabemos que amanhã vai ser um partido difícil. Era bom ganhar. Porque era bom dar a sequência que temos vindo a dar. Estes últimos dois partidos que ganhámos. Era bom dar essa sequência. Agora temos que ir com calma. Não podemos estar tão eufóricos como tu disseste. Temos que ter calma. Porque o campeonato é longo. E não nos podemos precipitar. Especialmente. Especialmente. Porque há muito tempo que se tornou o deportivo. Mas, sem embargo, não está bem. No campeonato. Especialmente. 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 Não é sabedoria? uma boa equipa, o Mallorca, mas é normal isso estar na situação que está, mas é uma boa equipa e vai-nos criar muitos problemas amanhã. E ao mesmo tempo te surpreende a situação também do Deportivo, quando tu levaste, esperabas que a plantilla não se larga, as situações é a que é, esperabas que esta altura de campeonato entrei para a segunda? Sim, eu quando vim para aqui, sentimos que o plantel não é muito extenso, tenho algumas dificuldades, como o Mister diz, e bem, faltam-nos alguns jogadores, dois ou três jogadores, a equipa ficava muito mais forte, mas creio que com o plantel que temos neste momento, que é suficiente para andar nos lugares chimeiros. Não, porque sei que temos um plantel com muita qualidade, estamos a demonstrar pouco a pouco, falta-nos algum entrosamento às vezes, mas não me surpreendo na totalidade, porque acredito neste plantel, acredito que temos um bom jogador e pouco a pouco é que é que deixámos o maior que já afastado da subida, não, acho que é importante ganhar, quanto mais pontos sumarmos, melhor, mas acho que nem cedo para falar disso. Sim, isso era bom, quanto mais arriba tivermos, melhor, mas estamos a pensar jogo a jogo, é esse o pensamento do grupo de trabalho, que é jogo a jogo, e pronto. É normal que as pessoas falem um pouco que faltam jogadores, que o plantel é um pouco curto, eu também acho que o plantel é um pouco curto, para a exigência que é a segunda liga, agora é os jogadores que temos, e é com estes jogadores que temos que ir, não há outra maneira. Hoje, amanhã, perdoa que estava aqui com o aparelho, qual é a aposta do adestrador? Do? Do adestrador, a aposta, como está? Não percebo, claro. De onde vai jogar? Onde vou jogar? Sim, na aposta do adestrador, como vai? É assim, eu, como eu tinha dito, durante a semana eu tenho jogado como lateral, eu acho que essa vai ser essa aposta, agora se ele me meter na outra posição, eu tenho que respeitar, e tenho que fazer por isso. Perdoa-se qual é a rotina de jogar por diante e da lateral? Sim, é um pouco uma situação, como eu tinha dito, que não estou muito habituado agora, que como tenho rotinas de lateral, custa-me um pouco, às vezes, entrar no jogo, mas é pouco a pouco, tem que ir, agora prefiro, se me disseste com onde eu prefiro jogar, digo, prefiro jogar lateral, mas não sei o que decido, quem decide é o treinador, por isso. Vamos aí. Obrigado. Vendo os resultados, a situação do grupo fora e dentro de casa, dá a sensação de que o grupo é mais cómodo, mais suelto, porque o destino também, depois de casa, tem que ir, todo o ano, vai haver essa pressão, ou crees que isso já está superado? Não, eu acho que a pressão há em todos os jogos, seja fora ou em casa. Agora, que nos tem corrido melhor fora, isso é verdade. Agora, eu acho que também falta uma ponta de sorte em casa, para conseguirmos ter uma sequência de vitórias maior. Agora, pressão, não digo que seja pressão, porque a aflição está sempre do nosso lado, por isso, até é positivo jogar em casa. Por isso, acho que falta um pouco de sorte para conseguir dar a volta por cima. Valenta! Obrigado. Obrigado.